Eu tô aqui pra gravar o meu vídeo de compras pra vocês, as compras que eu fiz lá na Califórnia E eu não vou mostrar todas as compras que eu fiz porque boa parte das compras eram presentes E eu já dei esses presentes, né? Quando eu cheguei de viagem, minha família estava aqui, eu aproveitei pra distribuir os presentes deles E também já levei pro trabalho os presentes dos meus colegas de trabalho Então, só vou mostrar pra vocês o que eu efetivamente comprei pra mim, entendeu? Pra começo de conversa, eu vou começar logo com as compras que eu fiz na Dollar Tree, na Fave Below, no Walmart, na Target e na Albreeds Depois eu finalizo com os parques, ok? Então, vamos começar Dollar Tree, o que eu comprei pra mim, além de um monte de doce, um monte de besteira que vocês sabem, não gostam de comprar Eu comprei utensílios de cozinha Esse medidor aqui da Bad Crocker Por exemplo, de xícara, né? E esse daqui De colher, né? Que é o de colher de sopa, colher de chá E aqui é de xícara Uma xícara, meia xícara E também comprei essa espátula Cada um foi um dólar E comprei esse copo do Mickey Pra mim, que também foi um dólar Dollar Tree, tudo é um dólar Essas foram as coisas que eu comprei de relevantes No Dollar Tree pra mim Na Five Below, eu comprei Além também dos doces e das besteiras Eu comprei um perfume Que eu comprei na minha última viagem pra Orlando Adorei esse perfume Vanilla Pearl Ele é baseado numa essência que tem na Better Body Works Uma chamada Wild Madagascar Vanilla E é muito bom Ele tava 4 dólares em Orlando Mas de 2018 pra cá ele aumentou um dólar Ele tá 5 dólares Paguei 5 dólares nele Comprei também essa toca da Capitã Marvel Porque tava frio lá, mas acabou que eu nem usei Também foi 5 dólares E comprei Aqui Esse carregador duplo de celular Ou de qualquer equipamento Você bota o USB aqui E aqui você bota a tomadinha lá dos Estados Unidos Paguei 5,55 nele E pra finalizar Comprei essa Power Bank Que também foi 5,55 Porque a minha quebrou no meio da viagem Ela tem 3.600 MHz Deve dar pra uma carga só Bem valibundinha Mas eu tava realmente precisando De uma Power Bank Porque a minha quebrou no meio da viagem E eu só tinha o Filroid Que só dá meia carga em celular Então eu fiquei preocupada Acabou que eu não usei Essas foram as minhas compras relevantes Na Five Below Na Walgreens Eu comprei essas duas vitaminas aqui Esses dois gummies De Hair, Skin e Nails Você come um gummy por dia Ou dois por dia Sei lá São quantos por dia? Dois São dois gummies por dia Que você come Eu paguei 15 e alguma coisa Em cada um Eu comprei dois São 120 gummies em cada um Então como são dois por dia Vai dar pra 120 dias Ignore minha voz Essa foi a outra coisa Que eu comprei na Walgreens Na Target Eu comprei esse desodorante aqui Da Tom Toms of Man Ela é de coco com lavanda Eu paguei acho que 4 dólares Em cada um Ele não é testado em animais Ele é vegano Então por isso que eu comprei ele Porque Dove testa em animais Eu comprava da Dove Mas depois que eu descubro Que testa em animais Eu comprei esse datum Que não testa Aqui Tá escrito aqui atrás Que ele é sustentável Vegano Não testa em animais E tudo mais E ele é bem cheirosinho Comprei também Comprei também Esse shampoo E esse condicionador aqui De óleo de argã Foi caro Foi tipo Sei lá Uns 5, 6 dólares Cada um Ele é Do Moroccanoil Da Resc Comprei na Target também E essas foram as minhas Únicas compras Na Target Também tiveram Algumas compras de comida Que eu vou gravar vídeo Pra vocês E vocês vão ver No vídeo Que eu vou gravar Experimentando Na Walmart No Walmart Eu comprei Um pijama Foi 9 9 E 46 Cada um 9, 46 O short 9, 46 A blusa É da Disney Vou mostrar melhor Aqui pra vocês Ó Love Me Like Pizza Da Minnie E o shortinho Tá escrito Love, 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 love Foi 9, 36 Cada um Comprei essa blusa Daqui Gente Vocês não tem noção Dessa blusa Muito barata Eu paguei 2 dólares Na parte de clearance Do Walmart É uma blusinha fininha De frio Pra você botar Por baixo da roupa Uma blusinha de manga Rosinha Tinha de várias cores Tá vendo? De manga E foi 2 dólares 2 dólares Sim, 2 dólares Comprei também No Walmart Esse shampoo Do Conditioning Do Walmart For Mother's Way to Grow Pra crescer E fortalecer o cabelo Eu já experimentei O Beach Baby dele Não gostei Porque meu cabelo Ficou uma merda Mas o Way to Grow Eu sempre quis experimentar E eu vi Isso é bom Foi Se eu não me engano Acho que foi 6 dólares Cada um Eu comprei O meu sabonete De charcoal De carvão Da Biore Pro rosto Pra tirar oleosidade É o único Que funciona comigo Eu comprei O grandão De 388 ml E cada um Foi 8,45 Paguei caro Mas ele é muito bom Essa Biore É uma marca Muito boa E foi o único Sabonete Que controla Realmente A oleosidade Do meu gosto Além dos doces E besteiras Que vocês sabem Que eu sempre compro E que eu vou mostrar No vídeo Experimentando comidas Pra vocês Bom Agora que eu já mostrei As minhas compras Na partezinha Né De mercado E tal E essas coisas Eu vou mostrar Pra vocês O que eu comprei Nos parques Peraí O Universal O Universal Eu comprei Uma tiara Da Fiona Que foi 6,50 Se eu não me engano Mas não tá aqui Tá guardada Eu guardei Antes de gravar o vídeo Me julguem Mas é uma tiarinha Da Fiona Muito linda Vocês vão ver Lá no Instagram Me sigam no Instagram Que vocês vão ver Tem um monte de foto Minha lá Com essa tiara Tem Stobb Salvando destaque Seu com a tiara Ela é bem bonitinha Ela tem orelhinha de ogro Tem uma tiarazinha No meio Fez maior sucesso Tirei foto com o Trek Com a Fiona Com ela E fez maior sucesso No parque Todo mundo elogiou Foi muito fofo Comprei também Esse pijama Dos Simpsons Que eu estava querendo Desde 2016 Desde minha primeira Visita na Disney Eu comprei lá No Universal de Orlando Estava querendo comprar Mas eu comprei Cabei comprando lá De Hollywood Essa calça do Homer Uma série Ela foi 25 dólares 25 dólares Minhas compras Na Universal Eu até influenciei Digitalmente As pessoas lá Eu acho que a gente Teve uma menina Que comprou também A menina que eu comprei Na Universal Além da orelhinha E desse pijama Foi só isso E agora as compras Que eu fiz na Disney Que estão ali Que é muita coisa Eu comprei esse casaco Lá na Tomorrowland Na loja da saída Da Space Mountain Esse casaco maravilhoso Ele foi 39 dólares Escrito Disneyland É Que eu comprei Uma moreninha Linda, linda De 2020 Ela é de corinho Assim Toda cheia de glitter E tem também Um laço azul lindo Eu já guardei ela também Mas você pode ver Lá nos stories Nos feeds Que eu estou com a sua orelhinha Ela foi 29,99 Eu comprei no Disneyland Hotel Na lojinha da Do hotel Do Disneyland Hotel Mas é preço tabelado Então vende Qualquer loja do parque Comprei também Uma outra blusa Verde e limão Linda Escrito Disneyland Que está lavando Porque eu já usei ela Ela foi Ela era 25 dólares Na Outlet Eu paguei 7,99 Eu estava doida Por essa blusa Também vai lá Nos stories E no feed Do meu Instagram Que eu estou vestindo Essa blusa Ela é linda E essas foram as roupas Que eu comprei na Disney Mas também tem outras coisas Que eu comprei Na Outlet Da Disney Que tem lá no Citadel Outlet Eu comprei essa caneca da Pixar Ela é enorme Não dá para comer serial nela Ela estava 27,99 nos parques Baixaram para 22,99 Nos parques Ela está sendo vendida A 22,99 Mas na Outlet Eu paguei 19,95 Ela está mais barata Que nos parques Essa Outlet Eu paguei 19,95 nela E o preço dela A original Era 27 Baixou para 22 Ela é linda E grande Estava louca Por essa caneca Eu não me julgue Depois dessa caneca Na Outlet Eu também comprei Esse Iago Do Aladim Ele estava 2,98 Gente O preço original dele 16,95 Eu paguei 2,98 2,98 Eu só trouxe ele Porque era 2,98 Me julguem Eu comprei também Uma outra pelúcia Para a Fê Mas eu não vou mostrar Porque eu já dei De presente para ela Comprei na lojinha Do Bing Bong Lá no California Adventure Essa bolinha da Pixar Eu sempre quis tomar Uma bolinha da Pixar Ela é linda Ela foi cara Ela foi 6,99 Mas eu queria ir dançar Comprei a pelúcia Do Bing Bong Logicamente Que era o que eu mais queria Na viagem toda Meu bebezão Ele tem cheirinho De algodão doce Muito bom E ele foi 26,99 Vende na loja dele mesmo Na loja do Bing Bong Lá no Pixar Pier E quem vai para Orlando Vende na World of Disney De Orlando também Lá do Disney Springs São os únicos Dois lugares Que vendem o Bing Bong Lá no California Adventure Na lojinha dele Que fica no Pixar Pier E em Orlando No World of Disney Do Downtown Do Disney Springs Downtown Disney Ótimo De Disney Springs Comprei também Esses dois caderninhos Esse caderno aqui Eu comprei na loja Da saída da atração Do Guardiões da Galáxia É um caderninho Da fita Até tipo imã Tá vendo Da fita do Star Lord Aí por dentro Ele tem esse globo Aqui de dança De festa E o Alquimem do Star Lord E o Alquimem do Star Lord Ele tem também Tá vendo as fitas E tudo mais Aí tá com o nome deles Ó Star Lord Gamora The Collector Mantis Rocket Rocket Groot E o Drex Então o nome de todos os Guardiões da Galáxia aqui Ele foi Aqui atrás O Guardiões da Galáxia E foi R$19,99 Esse caderninho Eu me apaixonei por ele Eu vi ele em Downtown Disney No World of Disney Lá do Downtown Disney Da Califórnia Mas eu comprei Na saída da loja Da atração E A melhor compra da viagem Pra mim Que eu me apaixonei por esse caderno Eu já tava indo embora Última loja da Disney Que eu passei No Hotel Grand Califórnia Eu só encontrei lá Na loja do Hotel Grand Califórnia Esse caderno Da Disneyland The Happiest Place on Earth Tá vendo? Ele é todo de corinho Aí tem tipo Aqui Ele é todo dourado Tá vendo as páginas dele E por dentro Olha aqui Que show Eu me apaixonei por esse caderno Mas acho que é do Disneyland The Happiest Place on Earth E aqui Where Magic Lines Where Magic Lives Lines é ótimo Onde a magia vive Tá vendo? É lindo esse caderno Me apaixonei por ele imediatamente Eu comprei uma lojinha Do Hotel do Grand Califórnia E custou também R$19,99 Que nem o do Guardiões da Galáxia Essas foram As minhas compras Dos parques E pra finalizar No Free Shop Eu comprei esse perfume aqui Da Nina Hitch O meu é o Nina Que eu sempre uso Mas esse é o Luna Tava na promoção Ele tava por R$29 O preço normal dele Era tipo R$60 Aí eu achou Pra R$29,95 Eu fui comprando Pra mim E também comprei Um Kit Kat Pra Natália Pra minha irmã Mas ela já comeu Então é isso Essas foram Da viagem As compras Que eu fiz pra mim Óbvio que também Tiveram vários biscoitos Chocolate Outras coisas Que eu vou mostrar No vídeo Experimentando as coisinhas Pra vocês Então aguardem Que esse vídeo vai sair É isso Espero que vocês tenham gostado Não Desistam de mim Porque ainda tem outros vídeos Eu acho que depois Desse vídeo de hoje Das comprinhas Vai sair o vídeo Experimentando coisas E mais Que quatro vídeos O vídeo contando Sobre as minhas impressões Da Califórnia O vídeo falando Sobre o fio rod Lá na Califórnia E como usar Também Quanto que eu gastei Com valores E as perguntas Que eu vou soltar Lá no Insta Pra vocês Então me sigam Lá no Instagram O vídeo das perguntas Eu vou abrir caixinha De perguntas Lá pra vocês Tirarem suas dúvidas Sobre a Califórnia E vão responder Aqui no YouTube É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau